Bom dia, bom dia, muito bom dia meu amigo Henrique Luiz, bom dia Matheus, bom dia ouvintes de Integração FM, estamos juntos nesta manhã de, nossa, mas que calor hein, nossa senhora, pois é, hoje é terça-feira dia 15 e olha, você sabe que a Rádio Integração FM de São Miguel Paulista, São Paulo, 87,5 aqui em toda a região, da adjacência aqui de São Miguel Paulista, é uma rádio que já foi premiada inclusive como utilidade pública e nós somos parceiros aí da Rádio Agência, do Senado, da Câmara Federal e também do Teletão SBT e prestação de serviço que é importante, utilidade pública, como disse. Olha, nossa amiga Gisleine, ela passou um recadinho aqui, viu, Henrique, nas redes sociais, no Facebook da Rádio Integração FM e ela está fazendo pedido, né, é gente procurando gente, eu estou lembrando um quadro do nosso querido amigo Afanás Jazad que tinha lá na Rádio Capital, onde também eu trabalhei, né, aliás, nós tiramos muitas xerox para o Afanás Jazad há muitos, tá lá lá, de anos atrás, né. Então vamos lá, olha, preste atenção aqui, nós vamos passar isso aqui também pelo canal Estação Imprensa, estamos aqui ao vivo pela Rádio Integração FM, programa da manhã, segunda, sexta-feira, das 10h ao meio-dia e às 11h, aqui o seu amigo Edson Xavier Aligerinho do rádio. Olha, ela, a Gisleine diz o seguinte, talvez possam me ajudar, me chamo Gisleine e procuro por Antônio Martins de Souza, não temos a data de nascimento dele, José Martins, nascido em 1 de maio de 1951 e João Martini, nascido em 29 de dezembro de 1953, filhos de Diogo Martins e Irene de Souza, vou repetir, Antônio Martins de Souza, segundo a Gisleine, não tem data de nascimento dele, José Martins, nascido em 1 de maio de 1951 e João Martini, nascido em 29 de dezembro de 1953, filhos de Diogo Martins e Irene de Souza, os três, nascidos em Lins, interior de São Paulo, são irmãos do meu pai e foram separados quando criança. Antônio trabalhou na fazenda Mucaia, em Lins e não o vemos há mais de 40 anos, trabalhou por muitos anos na fazenda do senhor Anzico, perdão, Anziro Mucai, depois foi para uma fazenda que só atravessava a rua e era de frente a essa do Mucai. E por fim, a última notícia que tivemos foi que residia na Vila Santa Terezinha, tem ao menos uma filha legítima, que deve ter entre 40 e 42 anos, mas não sabemos o nome dela. Bom, vamos lá. José e João, quando crianças ficaram sob os cuidados do dono da fazenda, onde meu avô trabalhava, os proprietários eram seus padrinhos, Elis Sabag e Mari ou Maria Sabag, que eram proprietários da fazenda São João. Em uma de nossas buscas, ficamos sabendo que José e João trabalhavam na fazenda do Ribas, mas eles têm mais de uma fazenda e não obtivemos sucesso. Como é comerciante e eles, os três, trabalham ou trabalhavam em fazendas e talvez possam nos ajudar. Me chamo Gislene e meu pai Pedro Martins, são filhos de Diogo Martins e Irene de Souza, mas já sabemos que para José e João foi tirada uma segunda certidão e não sabemos como assinam hoje. Por favor, nos ajude. Residimos em Guarulhos, aqui em São Paulo. Desde já agradeço. Bom, soubemos que a nova certidão foi tirada porque recorrendo ao Ministério Público de São Paulo não foram localizados e quem me atendeu disse que podem ter sido alterados os nomes dos pais e por este motivo não foram encontrados. Gislene, tenho solicitado ajuda a todos os meios de comunicação, de Lins e região. José e João trabalhavam para João Ribas, que residiam em promissão. Agradeço a ajuda. Ô Gislene, nós estamos passando aqui, nós temos uma audiência grande, mas é claro que tudo é possível. Eu estou aproveitando aqui, olha, promissão é a terra do nosso querido e inesquecível Zé Bétio, né? E o nosso amigo Samuel Gonçalves, da Super, da Rádio Top FM, eu vou passar para ele o seu recadinho, de repente ele pode nos ajudar também através de transmissão, através do seu programa lá na Top FM. E promissão é a terra do nosso querido e inesquecível Zé Bétio, do Samuel Gonçalves. E Lins, eu lembro muito que o meu amigo Luiz foi meu mecânico, mecânico do meu pai, viu, Gislene? E ele morava aqui em São Miguel Paulo e você está morando agora em Guaianazes, que é na região aqui, leste também. Ô Luiz, você está nos ouvindo aí? Por favor, de repente até você conhece alguém lá, da região? Você nasceu lá, né? Aquela região. Ô Luiz, vê se você pode nos ajudar aí também, tá bom? Mas fora, aqui no rádio, nós estamos retransmitindo esse áudio para o canal imprensa do YouTube. Passamos também para o Instagram, o Instagram está aqui também. Nós estamos transmitindo também, viu, Gislene? E vamos aguardar, porque tudo é possível, né? Com a presença nas nossas vidas de Deus, tudo é possível. Olha, eu falei aqui da Afanás de Azade. A Afanás de Azade, só para você ter uma ideia, um radialista que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, viu, Gislene? Ele encontrou, está no Guinness Book. Na época eu trabalhava na Rádio Capital. Ele encontrou um casal, uma família, aliás, de irmãos. Eles não se viam, acredite se quiser, mais de 70 anos. Mais de 70 anos não se via. Então essa família tinha mais irmãos, tinha mais de 80 anos. Então vamos aguardar, tá bom? Quem quiser passar essas informações, pode compartilhar direitinho, tá bom? E contato, pode fazer o contato aqui com o engenheiro do rádio, porque eu não vou passar o telefone da Gislene, porque de repente, infelizmente, tem uma turminha aí que gosta de passar trote. Então, aqui a gente já tem o nosso telefone rastreado, nosso WhatsApp é rastreado pela polícia civil, inclusive, para a segurança de todos. Então, se você tiver alguma informação, pode enviar um e-mail aqui para mim, edsonxavier.imprensa.gmail.com edsonxavier.imprensa.gmail.com Ou então, o nosso WhatsApp, 0-11-97625-3637 Repetindo o WhatsApp, 0-11-97625-3637 Continuamos com o programa da manhã com o amigo Riri Luiz, música, informação, prestação de serviços, você já sabe, né? É aqui na Rádio Integração FM, a sua rádio. Participe com sugestões através do e-mail edsonxavier.imprensa.gmail.com E o WhatsApp, 11-97625-3637